Olá pessoal, estamos aí de novo para mais um encontro com o esporte, para mais uma quarta-feira repleta de esporte e de muitos assuntos para a gente debater com vocês. E nada melhor do que fazer isso com quem entende do assunto. Roberto Ferreira, professor, técnico de várias categorias de base do esporte. Seja muito bem-vindo aí, Roberto. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aí para conversar bastante sobre esporte. Pois é, né Gasparota, a gente tem aí ao nosso lado uma pessoa bastante atuante no esporte aqui da região e que entende do negócio, né? É, Roberto Ferreira, nome reconhecido dentro da nossa comunidade, na comunidade regional também, como um grande professor de educação física, um cara que batalha pelo esporte, incentivador das categorias de base e nós vamos hoje, né, debater com ele, assim, diversos assuntos relacionados sobre o professor de educação física. Pois é, Roberto, são quantos anos já de profissão? Rodrigo, a gente já está praticamente há 33 anos nessa batalha. Entrei na faculdade em 76 e no momento que eu entrei na faculdade a gente já começa com os estágios, né? E então já é uma batalha de bastante tempo. Muita luta então, sempre porque ou a profissão de professor de educação física está mais valorizada hoje? Eu acho que sim, né? Está valorizada. As condições de trabalho hoje em dia são bem melhores que as condições que a gente tinha anteriormente, né? Eu trabalho hoje em duas escolas, né? Duas escolas particulares aqui na região. Trabalho com aulas de educação física e também com treinamento de vôleibol. E as condições que me são dadas pelas escolas são muito boas. Hoje em dia se encontra mais facilidade para a compra de material, as direções vêm, se preocupam com a educação física em si, né? Então eu acho que a coisa melhorou bastante. Quais são as escolas, professor? Bem, atualmente eu trabalho no Colégio Melinho, aqui em Lajado, aqui no centro, né? E no Colégio Sinodal de Conventos. Sinodal de Conventos. Isso. E hoje o professor também é técnico das categorias de base, dá pra se dizer, do vôlei, né? O professor é um bastante incentivador do vôlei aqui da nossa região, né? Que tem crescido muito aqui no Vale do Itacoari. Exatamente. O vôleibol, principalmente o vôleibol feminino, eu acho que a nossa região, que é o polo do Rio Grande do Sul, né? Tirando o Porto Alérico, com as condições que eles têm, né? A nossa região aqui é farta em vôleibol, né? E os colégios, existem escolinhas de vôleibol que incentivam muito essa prática. Por isso que é bastante forte, principalmente o feminino. Pois é, né? Gasparotto, como o professor já nos deu uma prévia aí, a profissão de professor de educação física se valorizou bastante, principalmente porque hoje as condições de trabalho são bem melhores, mas nem sempre foi assim, né? É. Agora, a gente vê assim que depois que houve uma regulamentação com relação ao professor de educação física, como um profissional dessa área, que é o único profissional que trabalha com a área da saúde, né? Dia 1º de setembro, então, que é o dia do professor de educação física, é uma data para se comemorar, então, Roberto? Com certeza, né? Uma data importante. E a gente, assim, que trabalha com crianças, né? As crianças valorizam muito esse dia, valorizam muito o professor de educação física nesse dia. A gente recebe muitas homenagens, a gente se sente muito feliz, mas a gente tem que lembrar sempre que é obrigação nossa, né? A criança adora educação física, a gente tem um índice baixíssimo de crianças que não gostam de praticar, né? Então, a gente, o reconhecimento que vem naquele dia por parte das crianças e pelas direções das escolas também que nos ajudam, é muito bom. Eu lembro quando criança, que o dia da aula de educação física era o dia mais comemorado, porque era o dia que tu não tinha problema de levantar cedo da cama, porque era o dia que você ia praticar isso lá na escola. E eu acho que você deve ver isso no rosto das crianças, né? Ah, com certeza. A criança, até quando aparece, quando eles chegam para a minha aula, às vezes tem gente, alunos que chegam um pouquinho dispostos por algum motivo ou outro, né? Eu comento bastante com eles, gente, é o melhor momento para tu descontrair, para tu tirar aquela pressão de sala de aula. Então, vamos aproveitar bem a educação física. Roberto, uma curiosidade que eu tenho, assim, Roberto, Os jogos eletrônicos e os computadores, eles afastam as crianças e os alunos dessas aulas de educação física? Isso é uma preocupação bastante grande de nossa parte. As aulas de educação física em si não afastam porque o aluno está no colégio, então no horário da educação física ele está presente, né? O problema é o turno extra, né? Quando eles estão em casa. E isso aí é uma preocupação bastante grande porque isso está tomando conta, né? Os índices de obesidade que estão acontecendo hoje em dia, crianças com problemas futuros de várias doenças, diabetes, outros tipos de situações, nos preocupam bastante porque a criança está ficando bastante tempo em casa, por uma série de fatores. Pai e mãe trabalham, não pode dar atenção, não pode levar, trazer, onde as crianças poderiam se divertir. Então é uma preocupação muito grande porque eles precisam estar ocupados no turno extra, né? Uma ou duas vezes por semana trabalhando no turno inverso já seria importante, além das aulas de educação física. E eu que trabalho com escolinhas de voleibol da tarde, no turno inverso, eu fico bastante feliz que a gente consegue atender essas crianças nesses horários, que não estão em casa, não estão na televisão, não estão ali comendo, enfim, né? Praticando esportes, eles estão tentando uma vida futura sadia. Perfeito. Assim como o comportamento das crianças mudou, o corpo das crianças também mudou ao longo dos últimos anos, eu fico às vezes apavorado com o tamanho de garotos que vão jogar futebol, do tamanho das meninas que estão jogando vôlei. O corpo das crianças também se modificou ao longo dos anos? Essa geração que está chegando aqui é uma geração um pouquinho diferente da nossa, né? Então, uma série de fatores, né? Assim que a gente for analisar, existe um monte de fatores, mas essa geração que está chegando é uma geração um pouco mais forte, né? Em termos de altura e essas coisas todas, né? Sabe, Gasparotto, você fez um comentário antes que também me chamou a atenção. Eu lembro que a gente pegava, lutava para ter um telefone ao lado, para ligar para os colegas, para conseguir marcar, conseguir gente possível para se disputar uma partidinha de futebol num gramado da cidade. Hoje as crianças vão para um contador, por via as redes sociais, para marcar o quê? Uma partida de videogame. É incrível isso, né? É, Rodrigo. E isso é ruim mesmo, porque a gente tem, sabe, de estudos que foram realizados por profissionais que a obesidade, ela cresceu quatro vezes nas crianças nos últimos 20 anos. Isso deve ser uma preocupação constante dos profissionais de educação física, né, Roberto? Com certeza, com certeza sim. A gente encontra vários casos, né? Quando o aluno chega para o professor de educação física no começo do ano, a obrigação de todo professor de educação física é fazer uma avaliação, né? A avaliação é em termos gerais, assim, em termos de peso, postura. E a gente está constatando bastante esse problema de crianças chegarem com o peso muito acima do normal. E aí vem o que a gente comentou há pouco, né? Criança já com cinco, seis anos, na frente do computador, o dia inteiro, não gasta energia, inclusive não tem nem espaço para brincar em grandes cidades, é complicado. Uma série de fatores que fazem com que a criança se prejudique, né? Há anos atrás, geralmente, toda a família morava numa casa que tinha um pátio nos fundos. Hoje são famílias e famílias morando em prédios, né? Que não tem nenhum espaço na garagem para bater aquela bolinha porque está ocupada por carros, né? Com certeza. Mas vamos, então, rapidamente, Gasparotto, dar um bom exemplo. Três atletas da equipe de atletismo lá do Colégio Teutônia, MIMI, e também da AVA, que é a Associação de Atletismo aqui dos Vários da Aquaria, se classificaram para as Olimpíadas Nacionais Estudantis, que vão ser disputadas em setembro, lá em João Pessoa, na Paraíba. O nome deles é o Guilherme Trentini, no salto em altura, a Gabriela Heimer, nos 75 metros e no revezamento, e a Daniela Stimaglio, nos mil metros. Nessa lista a gente também deve incluir a Júlia Eidelwein, ali de estrela, que vai disputar o Pentátolo nessa mesma competição. São atletas aqui da região que vão representar o Estado numa Olimpíada Nacional. Então fica um bom exemplo aí, parabéns a eles, e a gente vai voltar a este assunto em mais oportunidades aqui no Encontro com o Esporte. Com a orientação correta e segura, vamos ter diversas crianças tendo reconhecimento do trabalho que elas realizam. E esse trabalho também podendo chegar a ser até um profissional, como foi o caso do Fernandes, que essa semana tu fizesse uma entrevista com ele, né, Rodrigo? Sim, isso mesmo. A gente ia entrar no assunto do aperfeiçoamento, Roberto, dos professores e dos técnicos de uma forma geral. E a gente fez uma entrevista rapidinha com o Emerson Fernandes, que foi jogador aqui do Lajadense, foi técnico, trabalhou no Bira, enfim, que há seis anos foi para a Espanha buscar a profissionalização do técnico de futebol. E a gente pode conferir rapidamente agora. Foram seis anos, onde eu estive concluindo o curso de treinador da Federação Espanhola, UEFA. Acabei de terminar também o mestrado em gestão, marketing e direção esportiva. E voltei e tive a oportunidade e o convite e a proposta para atuar já na Copa RS, no Pedra Branca Futebol Clube. E como é que tem sido essa arrancada aí na Copa RS? É difícil, até porque é um projeto novo, o Pedra Branca é um clube novo, que foi fundado em 2008 e é a primeira participação profissional do Pedra Branca aqui no Estado. Tudo é novo, está sendo difícil porque a gente está participando de uma competição, que são clubes já com nome, com jogadores experientes, a gente vai enfrentar, enfrentamos o Grêmio na primeira rodada, vamos enfrentar o Inter. Então, para um clube que é com a base de jogadores jovens, na média de 18 anos, é difícil, não só por serem jovens e também por não terem a experiência que os outros estão tendo. Os outros clubes com jogadores com bastante rodagem pelo futebol gaúcho e até do Brasil. E dessa sua passagem pela Espanha, qual o grande resultado que você traz de lá? Qual a experiência? Por onde você passou por lá? Bom, Rodrigo, a experiência é bastante gratificante, grande, são seis anos, mas foram seis anos intensos, não só a nível de universitário, com os estudos, toda a formação que eu tive, mas pelos clubes que eu passei. Foram três anos que eu coordenei o Athletic Segre, um clube que é filial do Barça, depois disso eu passei pela quarta divisão, no Alcampel, tive na terceira divisão, na União Esportiva Fraga, e essa última temporada tive na União Esportiva Leida, que é um time da segunda B, que já disputou a primeira e vários anos teve na segunda A. Acho que a experiência foi muito grande, agora no mestrado também tive o estágio dentro do Barça, e na época de categorias de base também jogando e conhecendo toda a estrutura, como funciona o modelo de jogo. A experiência é realmente grande e gratificante, e já estou conseguindo pôr em prática agora no Pedra Branca, que me deram toda a liberdade de poder introduzir uma metodologia que é diferente aqui no Estado e no Brasil, e agora é esperar ter resultado, porque tu pode vir com ideias novas, com projetos novos, só que o resultado aí conta bastante. Eu sei disso, eu sei essa dificuldade, eu sei que o resultado é o que vai dar a minha projeção, mas só o fato de tu ter um clube que acredita em ti, acredita na metodologia, na tua metodologia, eu acho que é um bom passo para vir e ficar aqui no cenário gaúcho. Bem, Gasparoto, como a gente pôde conferir, o Emerson, então, aí que fez um caminho às vezes inverso, muitos técnicos de futebol buscam aparecer para depois buscar um aperfeiçoamento, e ele fez ao contrário, foi primeiro buscar a profissionalização para daí buscar um melhor caminho na sua carreira sonhada. E com o mercado agora garantido para ele, que já está lá no Pedra Branca, fazendo um belo trabalho, e que dê sequência e sucesso para o Emerson. Pedra Branca, que vai ser um projeto muito audacioso aqui no futebol gaúcho, se tem uma estrutura muito grande, a gente vai ouvir ainda falar muito nesse clube lá de Alvorada. E essa questão da busca pela profissionalização atinge também os professores de educação física, Roberto? Eu acho assim, em termos de conhecimento, como tinha falado, eu acho que tem que ser uma busca constante do professor de educação física, né? Tem que estar se aperfeiçoando sempre, o mundo corre, né? E a gente precisa buscar conhecimento a cada dia. Assim como os costumes, o corpo, também se mudam os conhecimentos, né? Que a gente vai descobrindo novas coisas, sempre com o passar da tecnologia, enfim. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Invista na beleza das rochas ornamentais, uma beleza eterna. Decorbelline Mármores e Granitos traz para você uma infinidade de opções na hora de construir ou reformar o seu espaço. Seja na sua residência ou escritório, sempre a certeza de qualidade, fino acabamento e bom gosto. Decorbelline Mármores e Granitos, em Lagiado, na RS 130, quilômetro 71. Alimentos fresquinhos, direto do campo para a sua mesa. Confira os horários e locais da Feira do Produtor Rural de Lagiado. Sua saúde e seu bolso agradecem. É o governo de Lagiado incentivando a agricultura familiar e contribuindo para trazer saúde à mesa dos lajadenses. Governo de Lagiado, compromisso com a comunidade. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro, Colégio Melinho, em Lagiado. Pensou em trajes? Pensou em terras?